Vamos tentar fazer o Mario Hard. Eu já consegui. E agora vamos ver se eu consigo. Eu mudei umas configurações que talvez fique mais pesado. Deixei o jogo mais detalhado. Mas que eu consigo? Por artista. Mais fácil deixar. Saúde? É. Acho que meu sobrinho mexeu aqui também. Pera aí. Eu preciso virar um pouco o mouse. Quando você continua, você continua no mesmo lugar. Agora vem uma parte difícil que eu não lembro mais. No começo você vai perder mesmo. É normal. Não se preocupa muito com isso não. Merda. Droga. Vamos tentar mais uma vez. Vamos tentar mais uma vez. Eu vou fazer um pouquinho mais doRRRista. Você que tem uma vez. Vamos tentar ir embora. Estamos lá, hein? Lamar em tudo vulnerable. Estouendo. Meu isso aí. As Eu acho que eu entendi. Meu, coisa tá muito ruim. Vou tentar ir no mouse. O teclado, ele tá... Tão firme. A merda não vai dar. Droga. Deixa eu tentar usar outro botão. Deixa eu tentar ir no mouse. 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 Tchau, tchau. Vamos lá. Consegui! Sai que eu passei meu record? Acho que não. Enfim, mas consegui. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Esse jogo é bem bacana, um pouco pesado. Mas é isso aí. Até.